Promessa de investimento fácil, ninguém aguenta mais golpe e a CVM está tomando medidas pra te proteger. Entenda? Agora no Cashless. Então, um experimento da CVM da Umbima mostrou que quase metade dos brasileiros seria vítima de esquemas fraudulentos de investimentos espalhados na internet. E aí, pra explicar o que foi o experimento, basicamente tem uma historinha. Você tá navegando na internet, se depara com um site que fala de uma oferta pra você investir em fundos de ações com garantia de lucros altos. Bem maior do que o padrão comum do mercado. O site é bem organizado, mas ele diz que a oportunidade só é válida pela próxima hora. E não tem mais informações sobre quem faz a gestão desse fundo. Só diz que é uma grande oportunidade que você tem que aproveitar na próxima hora. Tendo essa oportunidade de multiplicar rendimentos, você aceita? Então, o experimento da CVM da Umbima era esse. Eles, em parceria, criaram o site, colocaram as propostas, usaram essa ideia de ser atrativo em termos de ganhos, né? Aquela... Dinheiro fácil, dinheiro... Muito dinheiro rápido, com um senso de urgência. Criaram o site pra ver e deixaram ali no ar por quatro meses, entre novembro de 22 e fevereiro, agora de 23, pra ver o que acontecia. E o que aconteceu é que foram 884.949 visitas nesses quatro meses. Ou seja, pessoas que viram o anúncio e clicaram no botão. Mais do que isso, 48,8% das pessoas clicaram nos botões que indicavam o interesse em investir nos produtos. E aí, né, como era uma simulação da CVM da Umbima, quando eles clicavam nisso, era redirecionado pra uma página de educação financeira, pra falar dos riscos. Mas, é... O experimento indicou, né, essa preocupação de que os brasileiros ainda são muito vulneráveis a ofertas enganosas de investimentos, né? E golpes que já têm padrões conhecidos. Eles têm sempre as mesmas características. Prometer ganhar dinheiro muito rápido, criar um senso de urgência pra pessoa, né, não conseguir pesquisar. É muito parecido, mas o brasileiro continua caindo. Então, a Umbima e a CVM resolveram, né, divulgar esses resultados, fazer uma iniciativa de educação financeira em cima disso, né? Eles, inclusive, deram dicas pra fugir desse tipo de golpe. Inclusive, pra quem, né, a página que... Quem clicava querendo investimento era direcionado. Falando quais seriam essas dicas, basicamente aí, pra vocês também, né, porque é importante. As dicas que eles dão são que tem que pesquisar e tem que desconfiar de qualquer indicação de investimento. Ali era um experimento de site, mas até a indicação do seu amigo, do seu familiar. Porque, na verdade, mesmo as pessoas que você conhece podem estar sendo vítimas de golpes. Então, eles fazem esse adendo, né? Não é só desconfiar de qualquer coisa que você vê na internet, é desconfiar de recomendações de investimento em geral. É um desconfiômetro saudável, que eles chamam. Pesquisar e olhar. Por isso que tem que prestar atenção nessas ofertas com alto senso de urgência. Isso é uma característica muito, muito típica de golpe. Então, ai, não, você só tem que fazer isso hoje ou daqui a algumas horas. Essa insistência pra fechar o negócio, pra você não perder uma oportunidade, costuma ser um sinal de golpe. A CVM alerta pra isso, pra poder, enfim, minimizar as chances de cair em uma situação dessa. A outra, muito comum, né? Que as pessoas têm que prestar atenção. É promessa de lucros muito altos, parecem milagrosas, ganhos muito grandes num período muito curto de tempo, né? Que quando comparado com produtos similares que já estão consolidados, fica ali descolado. E eu até achei interessante que os responsáveis pelo projeto, né? da CVM Ambima falaram que o ditado, né? Quando a esmola é boa é pra desconfiar, se aplica. É pra desconfiar quando a promessa é muito boa, ela não costuma ser válida. E uma outra dica que eles dão é que desconfiar de pouca informação sobre quem é a empresa ofertando ou sobre o produto. Ficar atento ao CNPJ, quando vê o nome da empresa, procurar informação sobre as atuações. Então, assim, obviamente essas dicas servem pra outros produtos financeiros, servem até pra comportamento na internet em geral, não só necessariamente com investimentos. Mas, recentemente, os investimentos têm ganhado um destaque especial por ter essa associação, né? Com dinheiro, principalmente em tempos de dificuldade financeira ou com o público mais vulnerável financeiramente. Então, tem acontecido muito e a CVM Ambima estão tentando mitigar, tentando resolver, tentando entender por quê. Agora vê o que eles vão fazer. Esse relatório da Ambima, na verdade, acho que o ponto é a gente tentar entender o que está acontecendo com essas recomendações de investimento e como as pessoas estão absorvendo. Então, quem são as pessoas que estão absorvendo, como elas estão absorvendo e qual o resultado disso. Acho que a primeira conclusão com relação a isso é que a maioria dos brasileiros não investe, né? Mas isso não significa que ele não esteja sob risco, né? Porque, mesmo assim, mesmo as pessoas que não investem, e a maioria disso está, obviamente, nas classes de E.E., elas buscam informação sobre o assunto na internet. E aí é uma combinação complicada, complexa, né? Em pessoas que nunca investiram e que estão numa situação financeira mais vulnerável, porque isso pode aumentar a possibilidade de elas serem sujeitas a isso, ou mesmo suscetíveis, né? A esses golpes, né? De, como você falou, né? De uma promessa de lucro rápido com alto senso de urgência. Entender o Brasil é muito importante, né? Então, primeiro, a maioria absoluta das pessoas no Brasil não investe. Primeira mensagem, né? Então, o brasileiro, e tem uma razão muito simples para isso, né? Não tem dinheiro, né? Você tem salários baixos, desemprego, né? Tem inflação, você tem toda uma questão estrutural que impede o brasileiro de ter aí uma política de investimento. Só que, apesar disso, mesmo aqueles que conseguem investir ou que têm a pretensão de investir, eles têm uma postura muito conservadora em termos de objetivo, né? O que ele quer, na grande maioria, é casa própria. Embora tenha alguns que estejam mais focados em empreender, né? A maioria dos brasileiros que tem um foco de investimento ele está olhando para obter a casa própria. E ele conhece muito pouco sobre investimento no mercado. Tanto que o produto que as pessoas mais conhecem, isso é o que você vê várias empresas, inclusive, criticando, é poupança. Embora até me surpreendeu, né? Porque já tem um percentual já relativamente mais alto sobre ações, sobre fundos e até mesmo de moedas digitais. mas o produto ainda continua sendo mais famoso mesmo com poupança. Então, assim, para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Você tem um cenário muito grande de pessoas que não investem, mas que eventualmente se tiver uma melhora macroeconômica podem ser potenciais investidores. Eles têm um acesso à informação que é uma medida viesada porque eles procuram investimentos que às vezes são dissociados do objetivo mais conservador deles, né? 30% das pessoas que foram objeto dessa pesquisa tem por objetivo investir para poder obter a casa própria e tem uma curiosidade muito grande que eles procuram direto na internet. Então, a preferência total pela busca na internet. Existem outros canais, né? A ideia lógica de você recorrer a amigos, consultores, mesmo sites de notícias. Existem, mas o foco principal é na internet. Não à toa, a gente falou aqui, aí o pessoal da produção bota aqui o link quando a gente fez a discussão dos influencers, né? Tanto que a CVM já se ligou, outros lugares do mundo já se ligaram que essa busca por informação na internet está cada vez maior e que você precisa de alguma maneira buscar alguma regulação para tentar minimizar o risco que é apresentado pelas pessoas mais vulneráveis. É, até porque existia, né? Por muito tempo essa ideia de que investir era coisa de quem tinha dinheiro, né? Inclusive, por muito tempo as dicas de investimento eram descoladas da realidade de quem... da maior parte dos brasileiros que não têm tanto dinheiro que não têm dinheiro sobrando que não se conecta com essa dica mais comum de, ah, guarda 10% da sua renda e o invés. Mas, na verdade, com o tempo e com a popularização da internet com YouTube e redes sociais esse público vem procurando investir, né? Então, assim, ele não investe mas ele procura ele procura saber tem bastante influenciador sobre isso hoje em dia e isso acaba podendo ser uma combinação difícil, né? Que esse experimento da CVM mostrou que evidenciou, na verdade, uma coisa que a gente fala aqui com frequência que é a importância da educação financeira que por muito tempo foi vista como, ah, não educação financeira é coisa de rico na verdade todo mundo precisa de educação financeira e justamente quem é mais suscetível a cair nesse fio de golpe precisa mais ainda e a CVM e a CVM e a Anbima nesse âmbito ali de investimentos o Banco Central tem a parte dele também mas focando ali investimento a CVM e a Anbima tem percebido isso então em 2020 eles assinaram um acordo de cooperação e educação financeira com projetos tanto de pesquisa para entender o que precisa ser feito para a inclusão e educação financeira com esse recorte de investimento mas também com atividades palestra curso conferências desenvolvimento de materiais de educação financeira a própria simulação esse projeto em parceria para identificar essa suscetibilidade a golpe já está dentro desse contexto então assim existe essa preocupação tem tido essa priorização de que tem que melhorar a educação financeira no Brasil e isso está aumentando e chegando em outras frentes outros escopos inclusive fora ali dessa parceria CVM e Anbima agora em abril a equipe econômica anunciou uma iniciativa para contribuir tem a ideia de contribuir com o aumento do número de investidores com conhecimento de produtos financeiros especificamente no caso do Tesouro Direto então eles prepararam um pacote de novos produtos que tem o intuito de popularizar e democratizar especificamente esse produto financeiro que deve ser lançado em julho eles ainda estão em desenvolvimento estão conversando com a B3 para ver como que vai ser de fato a organização dos produtos aquela parte mais operacional mas já foi anunciado deve começar em julho e a ideia é que o Tesouro Direto possa ser envelopado de formas que facilitem a popularização dele com finalidades que façam com que os brasileiros conheçam mais e estejam mais você falou a maioria dos brasileiros só conhece a poupança então trazer esse conhecimento para o Tesouro Direto e aí eu confesso que quando eu fui pesquisar eu achei bastante criativo assim são várias ideias de produto alguns deles para dar o exemplo o primeiro é usar os títulos para financiamento bancário para compra de automóveis por exemplo então se a pessoa já tem um título público para aposentadoria por exemplo ela poder usar de garantia a ideia a equipe responsável pelo projeto alega que inclusive ajuda a reduzir os custos não é só uma questão de a pessoa que vai comprar um carro vai saber disso e ela vai poder comprar ela vai conhecer o produto do Tesouro Direto mas aí teria também um outro ponto positivo digamos assim uma outra finalidade que a equipe lá do Tesouro está falando é usar como calção no aluguel então hoje em dia para você alugar tem que ter um fiador ou depositar antecipadamente algum valor ou contratar um seguro né fiança a ideia seria poder usar o título para isso para cumprir essa função e aí eles até especificaram né que a intenção é que as fintechs encontrem soluções para lastrear esse produto e que as imobiliárias e seguradoras ofereçam para os clientes que têm título público essa opção ainda tem também uma ideia associada à educação essa por motivos de interesses pessoais de gostar muito do tema de pesquisar educação doutorado me chamou bastante atenção que é uma ideia de criar um papel né de título público com vencimento de 3 a 18 anos voltados para as pessoas se programarem para arcar com custos universitários então tem até uma ideia também de criar um planejamento financeiro familiar digamos assim dos pais serem incentivados a ter título público para poder deixar para os filhos de alguma forma tudo isso obviamente tem esse intuito de associar a outras situações de dia a dia para a população conhecer mais o produto aí imediatamente vem a pergunta mas como é que isso chega na pessoa mais pobre né o pai que já pensa de cara no que ele vai ter de título público para o filho daqui a 18 anos ele tende a ser já uma pessoa mais qualificada que já investe como é que chega no outro público e aí eles também estão pensando em incentivos para fomentar programa de política pública que os gestores educacionais possam criar políticas do tipo eles até estão numa parceria com o BID para poder incentivar a educação pública incentivar que alunos de educação pública terminem o ensino médio que hoje em dia é um problema que os mais pobres consigam superar o ciclo de pobreza via educação e aí a ideia da equipe econômica é de integrar essas ideias de popularizar o tesouro com essa política específica fornecendo incentivos para que os gestores educacionais mas na verdade eles passam a aquisição dos papéis de tesouro e aí depois de um certo tempo eles consigam oferecer a remuneração olha o aluno que terminar o ensino médio vai receber então seria meio que a forma de financiar esse tipo de projeto a gente já ouviu esse projeto ser falado na mídia algumas vezes dessa ideia de premiar o aluno financeiramente o aluno que termina o ensino médio mas a ideia é justamente viabilizar esse tipo de projeto com a popularização do tesouro direto então enfim o secretário também lembrou que é possível comprar esses papéis a partir de 30 reais então se você aumentar o conhecimento você consegue chegar em um público mais amplo então assim são muitos produtos na verdade o objetivo no final das contas é popularizar mas eu acho que a mensagem que fica é que tanto CVM a Unbima a equipe econômica traz também banco central os reguladores em geral reconhecem a importância de aumentar o conhecimento da população sobre produtos financeiros de investimento já tem iniciativas sobre isso e é importante continuar porque na verdade a pessoa não tem esse conhecimento ela fica suscetível a golpe a perder dinheiro justamente as mais vulneráveis então é bom que esteja tendo essa movimentação para esse tipo de conhecimento não ficar restrito a uma bolha para ele ser amplificado eu acho ótimo que a gente tenha agora uma preocupação com oferta de produtos que estejam mais voltados para fazer esse planejamento financeiro das pessoas isso é obviamente um enorme avanço o outro lado o lado da demanda é que também produz algum tipo de preocupação você vê que o CDE tem manifestado muita preocupação com relação a qualidade do conhecimento financeiro das pessoas isso tem sido uma pauta muito grande e pior ainda no Brasil mais complicado ainda no Brasil porque o nível de conhecimento financeiro no Brasil na verdade nos países da América Latina como um todo são abaixo da média do CDE então o desafio fica como é que você vai conseguir trazer letramento financeiro para essas pessoas educação financeira para essas pessoas porque todo mundo já tem sua rotina todo mundo tem muito pouco tempo sobrando as pessoas já estão preocupadas em conseguir ganhar o dinheiro é muito difícil você ter ainda tempo para você saber o que fazer com ele como fazer com ele então as pessoas estão pensando em novos perfis de projetos estão pensando em projetos que envolvem gamificação que envolvem uma ideia de você propor dinâmicas mais interativas para você conseguir fazer inclusive na venda de produtos financeiros para que você consiga trazer esse conhecimento na oferta do produto então tem os dois lados os produtos vão sendo moldados para você conseguir fazer planejamento financeiro e também o treinamento do produto também de como você utiliza ele para que ele serve em que momento da sua vida ele começa a fazer sentido o que você pode esperar dele quais são os riscos envolvidos tudo isso começa a fazer parte de um pacote de educação financeira tanto que tem várias pesquisas tem uma pesquisa qualitativa chamada como você investe seu din din achei o maior barato esse nome que é uma equipe multidisciplinar que roda no ônibus rodando o Brasil inteiro para entender como as pessoas lidam com investimentos porque se você falar com a pessoa fora do ambiente dela de investimento fora do ambiente de tomada de decisão fica muito difícil de você entender de fato quais são os conflitos e onde estão os gargalos a ideia é você procurar novos modelos de educação financeira novos formatos para você conseguir trazer esse conhecimento mas de uma maneira prática uma maneira que consiga fazer com que a pessoa não tenha uma visão meramente acadêmica sobre que conhecimentos ela deveria ter mas sim no dia a dia quando ela de fato for fazer o investimento quando ela de fato fizer alguma coisa as informações precisam ser úteis dentro da realidade da pessoa e dentro do momento que aquela pessoa está vivendo acho que essa é a principal dificuldade tanto que não é não é um assunto simples a gente tem visto isso na prática nós não é um assunto simples no mundo inteiro a gente tem feito muita pesquisa sobre isso e as formas de você conseguir comunicar ensinar reproduzir elementos de educação financeira talvez seja uma das tarefas mais difíceis hoje em dia nesse mundo complexo que a gente vive é e assim esses movimentos são importantes também porque por muito tempo a discussão de educação financeira ficou muito descolada da realidade do brasileiro médio então ver os movimentos que tragam essa discussão importante para essa realidade tanto preocupação com a oferta quanto a garantia de que a demanda vai estar ali para entender vai ter as condições para entender ver esses movimentos acontecendo são só o começo mas é um bom começo e aí para a gente ver como vai se desenvolver vocês já sabem é só se inscrever no canal e ativar o sininho até semana que vem clica aqui gente 100 mil hein obrigado obrigado